Boa tarde, sou Dani Santos, sou terapeuta, trabalho na área de terapia, de hipnose clínica, massagista, indonésia, PNL, e hoje eu vim para cá com uma expectativa, e essa expectativa, ao final do curso, especificamente, trouxe para mim mais experiência, mais conhecimento, e acrescentou naquilo que eu tenho buscado, que é o processo de autoconhecimento, e poder aplicar ele com mais responsabilidade. Sou grata por isso, gratidão, Alas.